pessoal muito bom dia boa tarde ou boa noite acredita que dependendo do horário que você for ver esse vídeo a gente passa neste exato momento a informação para vocês aqui dentro do canal tv ricardo ação solidária certo gente é passando a informação para vocês de hoje tá bom gente é de um ocorrido que houve aqui na casa da filha da minha esposa é a casa dela a gente veio aconteceu uma fatalidade né a fatalidade foi essa que causou um acidente de queimada entendeu gente é um curto circuito que houve aqui na parte da tomada com certeza foi alguma fiação certo não sei o que houve e eu vou mostrar pra vocês é exatamente o ocorrido aqui entendeu gente é causa um fogo muito grande a gente vai estar deixando o vídeo bem direitinho aqui mostrando pra vocês tudo bem detalhado para que vocês possam acompanhar certo e queimou as coisas a gente perdeu perda total pega total de todo o material é calçado roupa só não os documentos porque elas estavam com os documentos entendeu gente mas aí fica aquilo no psicológico gente a pessoa perder as suas coisinhas que levam bastante tempo para construir e ao mesmo tempo o fogo do nada destrói assim tão rápido entendeu infelizmente houve essa fatalidade nesse acontecimento de um problema na na fiação elétrica com certeza deve ter sido e que veio causar esse estrago todinho que né perdeu a cama perder a televisão a televisão foi perdida também né o fogo desmanchou a televisão todinho ela deixou o celular dela em cima da cama o fogo destruiu colchão com tudo entendeu gente e o celular dela queimou perda total beleza vou mostrar pra vocês e falar aqui também para os amigos do canal aquele que puder ajudar é é entrando com uma boa ação aí né você que vai assistir o vídeo você que vai ver o vídeo é são coisas perda total gente o fogo ele destrói certo certo a gente vai deixar aqui também para as pessoas que puder ajudar a gente vai deixar aqui no cantinho da tela o número de um pics né eu acredito que possa alguém entrar aqui no canal é se solidarizar com a situação né e que a gente vai mostrar aqui para vocês e o vídeo que vocês vão acompanhar no exato momento que a fumaça sobe né algumas pessoas aqui da rua né fizeram a matéria entendeu outras pessoas também ajudaram entendeu e a gente vai mostrar para vocês aí no vídeo vocês vão estar acompanhando diretamente aqui da nossa cidade pessoal certo ocorrido na casa da filha da minha esposa e foi um choro foi uma tribulação entendeu a gente ficou muito preocupado mas graças a Deus não atingiu ninguém entendeu porque eles não estava em casa entendeu apenas o curto-circuito é causando essa essa terrível tragédia né que foi a perda dos bens material mas isso aí a pessoa constrói tudo de novo beleza eu vou mostrar para vocês é como é que está aqui a casa nesse exato momento estou dentro da casa né e ela tá promovendo aí uma campanha junto com os amigos que é para poder exatamente recadar dinheiro para poder comprar o material de novo né para construir a casa porque também queimou as telha queimou o caibo eu vou mostrar aqui como é que tá para vocês acompanha aí com a gente aí vamos lá vai passar para outro aí ó ei ei berguê tira tua roupa tira tua roupa tá piano tá piano Amém. Amém. Pessoal, exatamente essa parte aqui é uma pintura de uma parede, certo? Mas que é a cor da pintura mesmo, normal, entendeu? Mas aí vocês olhando bem direitinho, aqui essa parede ela é bem alvinha, bem branquinha. Devia dar o fogo, né? A queimada, tá aí ó, causando isso aqui tudo, entendeu gente? E pega o total aqui dos materiais, né? Da casa, né? Os caibos tudo queimado, as rimpas também tudo queimado, a telha papocô, né? Bastante telha foi destruído, tá aí ó. Ficaram tudo preto, tem que refazer tudo de novo, tem que comprar novos materiais. A bichinha lutou tanto, gente, marrou esposo dela pra poder construir isso aqui. E do nada o fogo veio a destruir isso aqui, olha só. Aí mostrando pra vocês, aqui ficava a televisão, a televisão derreteu, vocês vão ver no vídeo aí, a seguir, entendeu? Acompanhar tudo, ficou só apenas aqui o suporte da TV, né? Que suporta aqui a televisão e a afiação queimada, olha. Vocês estão vendo aí, a imagem tá um pouco embaçada, mas acredito que dá pra ver direitinho, tá aí. Isso aqui foi pega total, queimou aqui as tomadas, papocô foi tudo, entendeu? E tá aí a parede, como é que ficou a parede, a pintura foi-se embora, certo? O fogo queimou tudo. Aqui tinha um colchão, entendeu, gente? Uma cama grande de casal, a cama se foi, entendeu? E exatamente essa parte aqui onde tava a cama, a cerâmica papocô por inteiro, olha só. Ainda tem uma cerâmica frouxa ainda, entendeu? E com certeza o problema poderia ter sido alcauzionado dessa tomada aqui, ou então daquela de lá, entendeu? Vou mostrar aqui mais bem detalhado. Olha só, como é que ficou aqui a afiação? Aqui não tem corrente mais, não tem energia mais dessa parte aqui. Aí eu mostro aqui pra vocês, ó. Entendeu? Tá nessa situação. Então, no caso ela mais o esposo, estão dormindo lá em casa, né? Porque a gente levou eles lá pra casa, estão dormindo lá em casa. E hoje eles, né, tá aí nessa luta pra poder ver o que pode fazer, né, gente? Se alguém tiver assistindo o nosso trabalho, você que puder entrar em contato comigo, entre em contato comigo, gente. Se você quiser fazer a sua doação, existe uma rifa solidária, certo? Existe um valor simbólico pra pessoa contribuir. O valor simbólico é R$10,00, entendeu, gente? Quem quiser ajudar, entre em contato comigo direto, certo? Aqui o portal foi queimado, ó. Todinho, esse portal foi queimado. A afiação aqui também tá queimada. Mostrando bem detalhado. O banheiro não atingiu muito, entendeu? Divido essa parede aqui, ó. Aí aqui é a parte do banheiro. Não deu pra atingir muito aqui, mas ficou tudo preto, né? Mudou de cor. E veio do pessoal jogando água, entendeu? Olha só. Olha como é que tá aqui, ó. Tudo preto, ó. A gente passa aqui a mão, ó, na parede, ó. Tá vendo, gente, ó? Tá aí, ó. O banheiro, graças a Deus, ele deu pra... Se livrou do fogo, graças a Deus, não queimou tudo. Entendeu, gente? Mas aqui tem uma caixa d'água. A tampa derreteu em cima. Entendeu? Aliás, ela não derreteu. Porque arrancaram bem ligeiro pra poder ela não danificar aqui a caixa d'água. Eu falei que derreteu, mas não derreteu. Apenas eles tiraram porque lá tá se desmanchando já. Aliás, praticamente esquentando, né? Tá aí. Essa aqui é a parte do banheiro, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Ó, essa porta aqui ainda tá boa ainda. Tá certo? Mas o portal aqui, ele tá queimado, gente. Entendeu? Aí eu mostro aqui pra vocês aqui, pra dentro do canal. Pra vocês deixarem aí o comentário, o que vocês acham. A gente tá mostrando aqui essa parte pra vocês. Eu vou mostrar aqui na parte da frente. Isso aqui é uma porta de vidro que tinha aqui, ó. A porta ainda está boa. Não danificou a porta, que foi muito rápido. Entendeu? E aqui é a porta do guarda-roupa, né? Eu não vou puxar muito aqui, ó. Até aqui, ó. Aqui as plantinhas dela. Aqui a tampa, né? Eles tiraram o mais rápido possível. Entendeu? E aqui ficam algumas coisas, ó. Olha só, pessoal. Entendeu? É isso aí. Eu espero que as pessoas entrem aí. E vejam, pessoal. Nosso trabalho aqui, certo? Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. E já estou divulgando este vídeo. Pra ver se as pessoas se solidarizam e entram com ajuda, pessoal. Certo? Nesse exato momento a gente precisa de ajuda. A gente sabe que muitas pessoas estão precisando de ajuda nesse exato momento. Mas a gente vê esse lado também das pessoas carentes, pessoas humildes aqui. Pra que vocês possam ver aí também. Tá certo? E vocês vão acompanhar o vídeo aí do exato momento do ocorrido que houve aqui. Ok? Algumas pessoas gravaram aí. Certo? Eu vou estar postando o vídeo junto com esse daqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, valeu. E então, pessoal. Esse foi o vídeo que a gente trouxe aqui pra dentro do canal. Pra mostrar pra vocês sobre este lamentável ocorrido aqui na casa da filha e da minha esposa. Certo, gente? Espero que as pessoas entrem. Posso comentar aí o que você acha. Se você puder ajudar, entre. Ajude, pessoal. Tem pessoas que entram pra atrapalhar. Mas a gente quer pessoas que entram pra ajudar. Pessoal, entram aí. Participe da campanha também. Solidária, certo? Se você puder estar fazendo a sua doação, a gente fica muito grato pela sua participação aqui no nosso trabalho. Certo? Se você puder ajudar, ajude. Não atrapalhe, gente. Eu sei que o nosso canal é um canal de ajuda social. Justamente o nome do canal é TV Ricardo Ação Solidária. Que é justamente pra prestar solidariedade a essas pessoas que sofrem com esse tipo de situação. No caso, a filha da minha esposa veio a perda dos bens material. E a gente vai procurar levantar tudo de novo. E a gente conta com o apoio de vocês, com a participação de vocês, com a ajuda de vocês. Se vocês puderem ajudar, gente. Ajude esta obra. Ajude esta pessoa que precisa voltar pra sua casa. Tá certo, gente? No momento, ela está na nossa residência. Passando um bom período lá. Até que ela possa arrecadar ajuda. Que é pra poder construir aqui novamente. Comprar material, comprar telha, comprar calho, comprar ripa. Porque exatamente as linhas, elas foram danificadas. Elas não prestam mais, entendeu? Estou aqui de baixo aqui. Mas aí vai vir o pessoal pra poder fazer o procedimento. E a gente também vai estar aqui ajudando, entendeu? Nesta obra, pra poder a gente ver o levantamento de novo. Entendeu, gente? Pra poder o casal se recuperar psicologicamente. Eles estão muito abatidos em relação à perda. Porque foi muito tempo pra eles construírem isso aqui. Levantaram, fizeram o maior esforço. Compraram seu materialzinho. E tá aí. Estavam dentro da sua casa quando, infelizmente, aconteceu esta tragédia. E a gente fala pra vocês novamente. Entre e ajude, pessoal. Vou estar deixando aqui o número do Pix aqui no cantinho da tela. Pra que vocês possam entrar e participar e ajudar. Beleza? Tem muita gente aí que está passando necessidade. Tá. Mas nesse exato momento, somos nós aqui que estamos enfrentando essa dificuldade. E é uma corrente do bem. Vamos ajudar uns aos outros. Certo? É isso aí, pessoal. Ficam todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho e pela participação de todos vocês aqui dentro deste conteúdo de hoje. Espero que vocês entrem em contato comigo. Vou estar deixando aqui o número do Pix. Que é o mesmo número do meu WhatsApp. Pra poder vocês entrarem em contato comigo. Beleza? É isso aí. Valeu. Ficam todos com Deus. E até o próximo conteúdo com todos vocês. Ok, pessoal? Conto com a participação e com o apoio de todos vocês. Ok? Um abraço. Ficam todos com Deus. E até mais. A minha mão está suja que eu estava pegando na parede. Tá vendo? É isso aí. Valeu.